Se preparem, porque hoje, aqui no canal Elia Son Rosa, eu vou trazer para vocês 5 perfumes frescos que suportam as mais altas temperaturas para vocês utilizarem nesse calorzão que está chegando por aí. E aí, bateu aquela curiosidade? Vocês querem saber quais são essas fragrâncias? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo para vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa? Chegamos na estação do ano que eu mais odeio. É isso mesmo e você não ouviu errado, não. Quem é inscrito há mais tempo aqui no canal Elia Son Rosa sabe que eu não gosto do verão. Cara, é uma estação do ano que me incomoda bastante, tá? Eu conheço várias pessoas que não gostam também, mas a maioria curte o verão. Vai para a praia, cachoeira e etc. Mas é claro que eu não deixo de andar perfumado só porque eu não curto o verão. Muito pelo contrário. Temos vários perfumes frescos, cítricos, aquáticos, que são bem gostosos para utilizar nessa estação do ano, que é muito controversa. Muita gente ama, muita gente odeia. Mas enfim, trouxe aqui para vocês cinco perfumes, sendo dois nacionais, mais baratinhos, e três importados, que custam um pouco mais caro, mas vale cada centavo. Então, começando aqui pelo More Online. É um perfume que a Natura tinha tirado do catálogo, mas assim, gente, toda vez que eu entro lá no site, ele está disponível. E é um dos melhores perfumes cítricos, se não o melhor perfume cítrico nacional que você pode ter. Se você curte essa proposta de um cítrico mais cortante, um pouco mais especiado com pimenta, vai direto nele. Entrega um ótimo custo-benefício, uma qualidade excelente, entrega um desempenho muito bom também, e ele tem uma notinha de pitanga bem gostosa. É um perfume que eu não acho que seja mais do mesmo. Ele entrega algo diferenciado, traz a sua nota de pitanga, uma mescla de especiarias, notas cítricas. Então, é um perfume bem bacana, custa baratinho e, com certeza, cabe no seu bolso. O próximo perfume nacional que eu separei aqui para vocês, é um perfume fresco, aquático e meio fora do radar. Ele é um pouco esquecido. Eu, sinceramente, não sei o motivo, porque é um excelente perfume, com um ótimo custo-benefício também. Seleto Ocean, da empresa nacional, Avatinho. Bom, gente, por que eu escolhi essa fragrância? Porque ele é um perfume fresco, traz nuances aromáticas, aquáticas, e não tem aquela pegada de calone que incomoda muitas pessoas. Por isso, eu escolhi ele para entrar nesse vídeo. É muito gostoso. Tem um cheirinho meio aromático, com bastante notas oceânicas, um toquezinho de neroli, e uma base um pouco mais amadeirada, um pouco mais ambarada, um perfume levemente adocicado, bem sutilmente mesmo, mas, assim, não entrega tanta inovação. Mas ele compensa pela qualidade e o cheiro bem agradável, principalmente para quem tem resistência à molécula de calone, aqui no Seleto Ocean, da Avatinho, não vai ter esse problema. Agora, para você que pode gastar um pouquinho mais, vou citar três perfumes importados, bem legais e bem fáceis de agradar. E se você garimpar bem por aí, vocês vão encontrar esses perfumes com um preço excelente. O que é o caso do Azarro Chrome Extreme. Gente, esse perfume é muito agradável. Traz tanta inovação? Não, na verdade, nenhuma. Mas o papel dele, ele cumpre. Que é entregar um cheiro bom, um bom custo-benefício, fácil de agradar e um perfume fresco com bom desempenho. Acreditem se quiser, ele fixa bastante na minha pele. E ele já abre bem cítrico, com bastante mandarina. Assim, é uma notinha muito bem feita, tem qualidade. E logo em seguida, ele vai ficando mais aquático, mais oceânico. Mas prestem atenção, não tem absolutamente nada de calone. Todos os perfumes frescos, aquáticos, oceânicos, que eu estou mostrando aqui para vocês, não tem calone, ou pelo menos eu não sinto essa molécula presente nesses perfumes, beleza? Então ele vai ficando aquático, oceânico, com uma base levemente ambarada. Então ele traz um leve adocicado, algo mais aquecido aqui na base. Mas é um perfume que você consegue utilizar nas mais altas temperaturas. E é um cheiro bem fácil de agradar. Vai por mim, porque esse aqui pode ser o seu perfume assinatura nesse verão de 2024. O penúltimo perfume dessa lista é o clássico da perfumaria mundial. E eu não poderia deixar de fora, principalmente se tratando de um vídeo especial, com perfumes frescos, perfumes para utilizar como assinatura. E eu estou falando do L'Odyssey Puhomi, de Issey Miyake. Cara, um dos melhores perfumes cítricos designer que eu tenho na minha coleção. Ele tem uma combinação cítrica simplesmente maravilhosa, traz como estrela principal aquela notinha de yuzu, então ele abre bem cítrico, tem nuances aromáticas, com uma base levemente amadeirada. É um clássico da perfumaria mundial, ele foi lançado lá na década de 90, mas não tem cheiro de velho, muito pelo contrário. É um perfume atual até os dias de hoje. É aquele típico perfume atemporal. Aquele perfume que envelheceu bem, aquele perfume que é moderno e continua fazendo sucesso. Não é à toa que é muito vendido no mundo inteiro até os dias de hoje. Se você quer um clássico da perfumaria que seja atemporal e vai te atender todos os dias do ano, com certeza o L'Odyssey Puhomi é pra você. E por último e não menos importante, muito pelo contrário, é o perfume fresco dessa lista que mais vai fixar na sua pele. E eu estou falando do Kans Homme ou de Toilette Marine. O que esse perfume fixe projeta não está escrito. É algo assim absurdo se tratando de uma fragrância fresca, limpa, pra utilizar nas mais altas temperaturas. E ele combina esse lado oceânico, aquático, mas calma, como eu disse anteriormente, nenhum perfume dessa lista tem aquela molécula de calone, ou pelo menos eu não sinto. Mas de qualquer forma, testa na sua pele antes de comprar e depois você se arrepender, beleza? Vai que a sua sensibilidade calone, é muito alta e você consegue perceber alguma coisa. Eu estou jogando limpo com vocês, não sinto nada, mas a melhor prova que vocês podem tirar é borrifando o perfume na pele de vocês, tranquilo? Então ele traz essa combinação aquática, oceânica, com um floral branco de Lang Lang, simplesmente maravilhoso. Deixa a fragrância com uma pegada assim, meio solar, sabe? Bem bacana, bem luminosa, com uma base mais amiscarada e levemente amadeirada, com um toque assim de sândalo, que vai trazer uma cremosidade, um lado assim mais lactônico, bem característico da madeira de sândalo. É um perfume que fica e se projeta demais, toma cuidado nas borrifadas, porque senão você pode até sufocar as pessoas. Um baita perfume, se você quer um perfume para trabalhar, aquele perfume que você borrifa de manhã e passa o dia inteiro cheiroso, esse aqui é o perfume pra você. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Monta aqui embaixo nos comentários a lista, um top 5, top 10, dos perfumes que vocês vão utilizar nesse verãozão de 2024, 2023 barra 2024, que a gente vai trocando uma ideia, beleza? E quero convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo, ainda não conhecia o meu trabalho, que já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no meu canal, e já deixa aquele joinha que com certeza vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!